Essa receita é rápida, fácil, simples e obviamente uma delícia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e no vídeo de hoje a gente vai fazer um fricassê de frango que além de rápido, como eu falei, é maravilhoso, gente. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Pra essa receita a gente vai precisar de aproximadamente 500 gramas de peito de frango desfiado. Eu já cozinhei ele na pressão, deixei 25 minutinhos pra ele ficar bem molinho e aí depois eu coloco num pote com tampa, chacoalho bem, pronto gente, desfiado. Vamos precisar de uma cebola cortada em cubinhos, três dentes de alho, pode ser ralado ou pode ser amassado, uma colher de sopa de manteiga, se não tiver pode ser margarina, uma lata de milho verde, eu já escorri a água, mas se você quiser você também pode lavar. Vamos precisar também de um potinho de requeijão cremoso, vou usar uma caixinha de creme de leite. Agora é opcional, você pode também utilizar 200 ml da própria água do cozimento do frango, tá gente? Eu não vou utilizar porque eu gosto do fricar ser um pouquinho mais consistente, mas opcional. Na hora de cozinhar o frango eu já usei sal, então eu vou temperar ele com um pouquinho de pimenta do reino, noz moscada, cheiro verde, tem um temperinho especial que daqui a pouquinho eu falo pra vocês, e sal a gosto. Você também vai precisar de queijo mussarela e batata palha, é a gosto. Lembrando gente que todos os ingredientes estão aqui na descrição, agora vamos ao preparo. Vamos começar agora preparando o creme de milho, gente eu amo creme de milho. Então aqui eu coloco no liquidificador a latinha de milho verde, adiciono aqui também a caixinha de creme de leite, e o copo de requeijão. Só isso gente, aí nessa hora, se você quiser ele um pouquinho mais suculento, digamos assim, aí você pode colocar aqui 200 ml d'água do cozimento do frango, tá? Eu não vou colocar porque eu quero ele um pouquinho mais pastoso mesmo. Agora a gente vai bater bem até ficar bem homogêneo. Bati bem, eu vou reservar porque agora a gente vai pro fogão. Em uma panela aquecida a gente vai colocar agora uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Quando a manteiga estiver bem derretida, a gente adiciona a cebola. O alho. E aí o que eu faço pra refogar e dourar melhor? Eu coloco um pouquinho de sal aqui mesmo. A cebola e o alho douraram bem, agora é hora de eu colocar aqui o frango desfiado. Como eu já cozinhei o frango com sal, eu vou colocar aqui só um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de noz moscada, só. Não vou colocar sal. Depois eu vou experimentar e vejo aí como que tá o sal. Temperei o frango, mexi bem. Esse processo levou uns 5 minutinhos só, tá gente? Agora eu vou lá pegar o creme de milho que está reservado e é hora da gente colocar ele aqui. Coloquei o creme de milho, mexo só um pouquinho, gente. Um minutinho só e já desligo o fogo. Agora eu vou adicionar cheiro verde. Agora vem a dica de ouro. Tem um tempero, uma plantinha chamada levístico. Essa planta eu já fiz vídeo dela aqui. Ela lembra muito salsão. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês. Gente, ela tem gosto de caldo de galinha. Sinceramente, não é exagero. Tem gosto de... parece que tá usando aquele tablet de caldo. Então vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Vale muito a pena utilizar quando vocês forem fazer frango. Bom, colocado o cheiro verde, agora é a hora da gente montar. Coisa mais simples do mundo, gente. Então já vou ligar o forno. Vou deixar pré-aquecendo em 180 graus. É só o tempo da montagem mesmo. Pra montagem, vamos precisar de 200 gramas de queijo mussarela. O meu eu cortei em tiras. Pode ser fatiado, pode ser ralado. Você que sabe. E é a gosto, tá? Não precisa ser essa quantidade, não. É que eu amo queijo também. E batata palha a gosto pra gente colocar em cima. Então, em uma travessa, eu vou colocar aqui todo o nosso creme. Então é só colocar aqui na travessa. Olha, gente, que panela boa. Até falei lá no meu Instagram dessa panela. Ela não gruda nada. Então a gente espalha aqui. Essa aqui é aquela da Polishop, sabe? Flavor Stone. Recomendo, viu? Então espalhei bem aqui na travessa. Agora eu venho com a mussarela. Depois da mussarela, batata palha. Sabe o que eu esqueci? De experimentar o sal. Mas eu vou experimentar depois, gente. Ficou pronto e olha que lindo. Agora é só levar pro forno. Quanto tempo? Dez minutinhos até derreter essa mussarela. A batata palha você pode colocar depois, tá? Mas eu já coloco antes que fica maravilhoso também. E tá pronto, gente. Olha, muito rapidinho. É só derreter o queijo. Como eu falei, a batata palha fica bem torradinha. Eu gosto, mas você pode colocar agora a batata palha, tá? Eu vou ter que experimentar. Eu vou ter que experimentar porque o cheiro tá maravilhoso. Então vamos cortar aqui. Eu esqueci de experimentar o sal na hora, mas agora eu vou ver se tá bom. Hum! Perfeito! Pra mim, gente, a consistência ficou perfeita. Porque eu não gosto dele muito molhado, também não muito seco. Então ele ficou bem cremoso. Não ficou com tempero forte, porque já tem o milho, já tem o queijo, batata palha. Coloquei uma cebolinha, uma salsinha. Ficou perfeito, gente. Eu espero que vocês façam. Se fizer, eu quero saber. Então vocês me mandem lá no Instagram, canal Henrique Bussler. E é isso, gente. Agora eu vou comer direito isso aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí pra mim, hein? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!